Música De acordo com os mentores do projeto, a rede tecnológica e privativa do Estado é constituída pelo um conjunto de recursos físicos e lógicos relativos às tecnologias de informação e comunicação do Estado, contemplando cerca de 300 instituições das diferentes áreas da governação local e central. E destina-se a garantir a disponibilização de serviços públicos e eletrónicos aos cidadãos e empresas, bem como às atividades funcionais dos agentes públicos. Promover a aplicação de medidas de política da área da sociedade de informação e da governação eletrónica e coordenar todas as ações que visem a implementação da governação eletrónica. Será possível a instalação de equipamentos e infraestruturação para a instalação da RTP e do Data Center, sublinhou Carlos Santos. Vai ser feita a instalação de ligações de fibra óptica para interligar as instituições com o maior número de utilizadores à rede do Estado, que terão ganhos de melhoria de acesso e eficiência da internet, dos serviços de e-mail, de VoIP e das aplicações de governação eletrónica. Também nos nossos hospitais, nas nossas escolas, para que os caverdenos possam ter todas as condições para conquistar um mundo novo e, para dizer, presente no mundo futuro. Com o apoio financeiro da República Popular da China, o projeto está orçado em uma fase inicial em cerca de 5 milhões de dólares. Nesta primeira fase ainda o projeto vai abranger principalmente as instituições da Ilha de Santiago, mas também vai abranger algumas instituições das outras ilhas. e em fases futuras vamos ter novos financiamentos para conseguir atingir a cobertura nacional. Com o objetivo de garantir maior mobilidade entre as instituições, a sua implementação será de agosto a dezembro de 2019.